Nós estamos passando agora em um trecho da RJ 146, aqui nas proximidades de um lugar conhecido como Lambari, que fica muito próximo à cidade de Macuco, aqui na região serrana do estado do Rio de Janeiro. E a concessionária responsável por essa RJ, a Rota 116, está realizando aqui nesta curva, muito perigosa, um importante serviço de contenção aqui. Importante serviço realizado pela Rota, buscando maior segurança aos que por aqui passam. Registramos isto neste dia 17 de setembro de 2021. É a Rota 116, hein? Garantindo aí que todos os que por aqui trafegam tenham uma boa rota. Com a imagem de Nestor Lopes.